Para eles, não é muito difícil entrar na história. Imaginação, essa criançada tem de sobra. Miguel já é quase um contador de histórias, só não gostou muito do microfone. Conta pra mim como é que faz o jacaré. Que? Como que ele faz? Que? Quem é esse aí? Esse aqui que gosta de comer uma bananinha, quem é? É com essa empolgação que as crianças do Neim Grossier Magre, no Morrinhos, participam do projeto de leitura Lê Pra Mim. O projeto Lê Pra Mim é resultado de uma parceria do município com o CEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Ações Comunitárias, Cultura e Ações Comunitárias, e a Fundação Volkswagen. Ele é resultado da participação do município numa formação, o ano passado, para formadores de leitores. E a contrapartida do município é trabalhar com o baú de livros que nos foi oferecido. Este é o segundo ano do projeto Lê Pra Mim aqui em Guarujá. Primeiro, o baú visitou as unidades de pré-escola. Agora é a vez das crianças dos Neims terem acesso a esse baú cheio de histórias e fantasias. O baú chegou com 103 livros. Hoje, esse número já cresceu um pouquinho. Agora, são 115 no total. Os livros são diversos. Tem livro que tem só ilustração. E vai também, você viu, ela pegou um livro ali e ela interagiu colocando objetos, porque nós temos também uma caixa de objetos. E esses objetos também interagem no meio das histórias. Então, para os pequenininhos, isso é até mais rico, enriquece a leitura. Enriquece esse momento. No momento que a gente abre o livro e começa a contar uma história para uma criança, para uma criança pequena, ela fica muito ligada na sonoridade das palavras e nas imagens que o livro tem. Nesse momento, você desperta na criança alegria, um sentimento de medinho, de curiosidade. A imaginação dela é convidada a funcionar. Nesse momento, o que você está dizendo para uma criança? Que o livro é um objeto de prazer. É um objeto que proporciona essas coisas gostosas, bacanas de sentir. A partir daí, a probabilidade dessa criança se manter interessada em livros e em ouvir histórias é muito grande. Mas há necessidade e um incentivo por parte dos adultos. Quem é? Tchau! Vamos lá! Tchau, Águia! Tchau!